O canal Quem Quer Consegue já ultrapassou aí os 600 inscritos, já tá chegando aí aos 700 inscritos. Nossa, mas como é difícil chegar à casa dos mil inscritos. Galera, dê uma força, vamos ajudar aí o canal Quem Quer Consegue a crescer, deixando aí o seu like, deixando aí o seu gostei aí embaixo, tem um dedinho, uma mãozinha assim, clica nele. Se você gostou e se não gostou, não tem problema, deixa o seu dislike e comente aqui o que nós erramos e dê a sua sugestão. Mas se gostou, também deixa aí o seu comentário. Quero agradecer aí os canais que sempre estão acompanhando aqui, os parceiros nossos, os nossos que a gente sabe como que é a dificuldade aí do dia a dia de postar vídeos, de parar, gravar, para poder compartilhar isso aí com mais pessoas. Então, galera, valeu aí por estar sempre nos acompanhando. Agradecer aí os novos inscritos, tá? Galera, valeu aí por dar aquela força para o canal. Então, tendo dito isso, vamos para o vídeo. Galera, olha só, o que nós fizemos aqui? Foi feito aqui o chapisco, tá? Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso daqui. Esse chapisco aqui eu fiz de duas formas, tá? De dois métodos. Primeiro eu usei aqui o rolo, tá? O cabelinho de anjo, é esse aqui. Mas tem outros também. E eu comecei fazendo o teste com ele, não gostei, né? Então, assim, eu praticamente reprovei porque o resultado não ficou muito legal. Eu vou tentar fazer mais uma vez e mostrar como é que fica esse chapisco rolado. Eu, particularmente, eu não gostei. Se for para eu ter um chapisco aí ruim, né? É até melhor não ter, que pelo menos você economiza tempo, né? Apenas para dizer que chapiscou uma parede. E eu também utilizei... Aí eu fiz um outro método, né? Esse eu gostei, eu aprovei porque dá para ver que o massa cria realmente pontos aqui de aderência, né? Então ficou bem chapiscado. O chapisco tem que ter esses pontos de aderência. Não adianta a gente pintar a parede aí com massa aí, porque isso é enganação. Não é chapisco. Corte rápido. Faca. Retramontina. E eu utilizei o quê? Eu utilizei, pessoal, a vassoura para fazer esse chapisco aqui, ó. Utilizei a vassoura. Tem vídeo aí no canal aí falando sobre isso daí, tá bom? Dê uma olhadinha lá que tá muito legal. Então, depois do chapisco, o que foi feito aqui? Foi feita aqui as taliscas. Como vocês podem ver aqui, tá? Eu comecei aqui pela parte de baixo. Então, eu coloco uma aqui. E daí eu coloco outra lá na ponta, como vocês podem ver aqui. Então, tem outra aqui na ponta. Outra aqui. E o que eu faço? Para encontrar a do meio, eu estico a linha, como vocês estão vendo aqui, tá? E aí, então, eu tenho a do meio. É importante lembrar que a distância de uma tarisca para a outra, você precisa alcançá-la aí com a sua régua. Eu tenho duas réguas aqui. Por exemplo, eu tenho essa, tá? Que é de três metros. Olha só. Eu alcanço aqui tranquilamente. E tenho essa outra menor aqui, que é de dois metros, tá? Então, assim, vai da preferência aí de cada um. Tem gente que gosta de trabalhar aí com a régua menor. Já tem pessoas que gostam de trabalhar aí com a régua grande. Então, esse é o detalhe que você tem que se atentar. Então, fazendo a parte de baixo, eu vou para a parte de cima, né? Faço a massa ali e coloco ali as tariscas. Eu usei aqui pedaço de cerâmica, como vocês podem ver. E bato um prumo lá em cima, vejo se está aprumado. Mesmo processo. Estico a linha, faço a tarisca do meio. Outra coisa que eu faço também é saber se está aqui aprumado, né? Uma outra forma de saber se está aprumado, bem aprumado, é você fazer isso daqui, ó. Aqui, como vocês podem ver aqui na régua, dá para ver aqui, na brecha. Então, assim, essa parte aqui onde eu estou passando o dedo, mal cabe o meu dedo, vai ser a espessura do reboco, tá vendo? É pouca coisa, mas tem parede aqui onde o reboco, onde vai pegar mais massa. Então, veja só aqui, pessoal, a bolha aqui, ó. Então, eu uso a régua de uma tarisca à outra. Veja aqui qual a espessura do reboco que eu quero. Essa espessura aqui, pessoal, ela é de acordo aí com o gosto de cada um. Tem pessoas que gostam de trabalhar com o reboco bem fininho, outras gostam de trabalhar com o reboco acima de 2 centímetros, tá? Não pode ser um reboco muito grosso demais, porque daí você vai até estar desperdiçando material, né? A média aí está em torno de 2 centímetros, 2 centímetros e meio, tá legal? E o que eu estou usando aqui varia de 2 centímetros a 2 centímetros e meio. Então, aqui, como vocês podem ver, tá? Tá nivelado a parede, a régua e eu sempre faço isso daqui. Se você não tiver aí, por exemplo, um caquinho de cerâmica, igual a tem aqui, você também consegue fazer a tarisca aí utilizando o próprio pedacinho do tijolo lá em cima, como vocês estão vendo. Pega a parte mais lisa, mais retinha do tijolo e usa para tariscar. Pessoal, as nossas paredes aqui, nem todas elas estão, como é que eu posso dizer, 100% perfeitas. E é exatamente aqui no reboco, nessa parte aqui do reboco, é que a gente consegue trazer aí esse nivelamento, né? Essa perfeição, assim digamos. Essa aqui foi a primeira parede, inclusive foi a primeira parede que eu fiz, então ela não saiu legal. Aqui ela fez uma barriga. Então, aqui, ó, se vocês olharem a altura, aqui, eu tenho aqui aproximadamente 3 centímetros, ou 3 centímetros e meio aqui. Aqui vai ser onde o reboco vai pegar mais grosso. Lá embaixo ela já pega mais fino. E lá em cima, olha só, quase nada. Ali eu devo ter 1 centímetro de reboco. Então, se eu fosse chutar, eu diria que lá tem 1 centímetro. Aqui fez uma barriga, né, que tá em torno de 2 centímetros e meio a 3. E ali, 1 centímetro e meio a 2. Então, aqui realmente é visível que aqui ficou mais fundo. Então, por isso, acontece isso daqui. Então, é nessa etapa aqui do reboco que a gente também consegue regularizar aí a parede. Como vocês estão vendo aí, né, os conduítes já estão todos passados aqui, os eletrodutos. Exato. Então, é isso daí. Como vocês estão vendo, a obra está assim. E daqui a pouco a gente traz mais novidades e mais detalhes. Deixa aí a sua opinião nos comentários. O que você está achando. Valeu por nos acompanhar aí. Até o próximo vídeo.